O Ministério Público de Minas Gerais expediu uma recomendação à Prefeitura Ipatinguense, à Federação Mineira de Futebol e ao Ipatinga Futebol Clube para que sejam adotadas medidas que garantam a segurança do jogo entre o Tigre e a Pantera. A partida está agendada para amanhã, às quatro da tarde, no Ipatingão. A Federação Mineira de Futebol já informou que, conforme a orientação do Ministério Público, a partida será contorcida apenas da equipe mandante. Um clássico regional, de um lado o democrata que ostenta 11 anos de vitórias sobre o Ipatinga. Já o Tigre entra com a missão de quebrar o longo jejum contra o rival. Mas ambas as equipes têm algo em comum, a luta contra o rebaixamento. Os dois times são lanternas de grupos com quatro pontos em seis jogos. Para os dois times, o único resultado que importa é a vitória. As duas equipes vivem situações semelhantes, ambas com quatro pontos, necessitando da vitória, porque o regulamento prevê que os três últimos vão fazer o chamado triangular da morte. E desses três, somente um escapa. Ninguém quer ir para o triangular, ninguém quer ir. Só que nesse caso aqui, a minha preocupação é apenas o Ipatinga. O Ipatinga precisa vencer, vencendo. Ele coloca um pé fora, mas ainda não confirma, né? A sua saída ainda vai depender da última rodada, do último jogo. E mesmo que a gente, na última rodada, não vença, existem confrontos que possam nos favorecer. Então, para nós, só a vitória interessa. O empate é um resultado ruim para os dois. E a gente tem que entrar em campo diferente do que entramos nas partidas anteriores, em que não conseguimos a vitória. O clássico entre Ipatinga e Democrata, marcado para este sábado no Ipatingão, terá somente torcedores do Tigre. A recomendação de torcida única foi feita pelo Ministério Público de Minas Gerais. Segundo o órgão estadual, o objetivo é prevenir casos de violência, envolvendo principalmente as torcidas organizadas dos dois clubes. A rivalidade entre as duas torcidas é antiga. O último conflito foi em 2019, quando torcedores do Ipatinga foram até governador Valadares e invadiram a sede da Pantera. Na época, 17 pessoas foram parar na delegacia. O jogo de amanhã seria a primeira vez que as duas torcidas se veriam cara a cara. Houve a informação de que as torcidas estariam se rivalizando até mesmo pelas redes sociais? Houve essa informação que chegou de maneira anônima, de forma anônima para nós. Então a gente sabe que inicialmente ali seria duas torcidas, o Ipatinga e o Democratas. E foi feita a reunião nessa questão também para o alinhamento. E participaram aí os outros órgãos também envolvidos, a Prefeitura, a organização do evento também. E aí houve essa preocupação, exatamente por conta dessas animosidades, informações aí, pretéritas também, que já houve conflitos entre as duas equipes, as duas partidas, as duas torcidas aí. Então a Polícia Militar também, ela catou essa sugestão e o Ministério Público recomendou aí a Federação Mineira para fazer, para que haja torcida única nesse dia. Segundo a Polícia Militar, a segurança do entorno no estádio Ipatingão será reforçada durante o jogo. Estarei lá comandando essa operação, juntamente com o efetivo da Polícia Militar. Estaremos fazendo a segurança do evento, a parte externa ali, do evento. A parte interna também foi feita a reunião com os organizadores e com os outros órgãos envolvidos, inclusive a Prefeitura. E também tem a questão da segurança privada na parte interna, né? E a Polícia Militar estará ali fazendo a questão da segurança na parte externa também, desse jogo que ocorrerá no sábado. A gente ficou muito satisfeito com a decisão tomada, né? Esperamos que ela seja mantida e que a gente tenha um jogo com tranquilidade, porque a gente vê nas notícias, nas reportagens, o que tem acontecido Brasil afora. Tivemos agora um confronto recente aí envolvendo Fortaleza e o esporte, onde, se não me falha a memória, três ou quatro atletas do Fortaleza estão feridos. Um deles com um vidro na perna, até onde eu vi, não foi nem possível fazer a retirada, né? Por tão grave que está, atletas com traumatismo crâniano. E a gente não quer isso pra gente.